75% do transporte no país é feito por rodovias e os maiores responsáveis por isso são os caminhoneiros. Eles se sentem sufocados. Não tem condição, né? O caminhão vai parar, porque o óleo diesel subindo. Não acompanhando o frete, vai ter que parar. Já estamos no limite. Em Goiás, o diesel subiu cerca de 12 centavos. O litro é vendido em média a 3,56. Vai dar uma média de 144 reais por viagem a mais. 1.200 litros que vai no tanque, né? No fim do mês vai dar na base de uns 700, 800 reais. Eles dizem que o preço do frete está mais baixo do que no ano passado. A média de 60% fica na estrada, entendeu? E aí o que sobra é que você tem que se virar com tudo. No caso do meu, que eu sou autônomo, eu dependo de tudo, né? Eu dependo da família, de tudo, né? De conservar o caminhão. Então, é mais ou menos por aí. Muito difícil, é muito difícil. A alta de 4,8% nas refinarias ficou abaixo do anunciado na semana passada. Seria de 5,7% antes da intervenção do governo federal. Não adianta parar. O Brasil tem que funcionar sem greve dos caminhoneiros. A política de preços acompanha o mercado internacional. O próximo reajuste do diesel deve ser daqui 15 dias.